Galera, no vídeo de hoje eu vou estar tranquilamente em minha casa quando de repente a campainha vai tocar E quando eu atendo é a boneca do Round 6, só que criança Então ela diz que eu tenho que cuidar dela, mas obviamente eu não quero E quando eu menos percebo, ela já cresceu e parece que ela vai continuar crescendo E vai querer brincar do jogo da batatinha frita, 1, 2, 3 comigo E aí, será que eu vou conseguir sobreviver a esse ciclo de vida da boneca do Round 6? Bom, eu não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venha comigo Nada como ficar sozinho em casa e poder comer uma lasanha inteira sozinho Pra quem não sabe, eu amo lasanha, sério, eu amo lasanha de coração, galera E cara, eu já comprei todos os ingredientes para fazer a minha lasanha Só que antes de fazer essa lasanha, eu quero pedir pra vocês que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais E também deixe seu like, porque o seu like é muito importante pra eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês, fechou? Ok, galera, olha, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente de como fazer uma lasanha A lasanha perfeita! Olha que eu sou realmente muito bom em fazer lasanha, galera Mas, ok, deixa eu ver o que tem por aqui Ó, a campainha tá tocando Por que a campainha tá tocando? Tem alguém apressado tocando a campainha Já vai! E o que será que tá tocando a campainha justo na hora que eu tô fazendo lasanha? Será que... Tá bom, tá, já vai! Ai, o que é isso? Oi! 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 Peraí, quem é você? Eu sou a boneca do Round 6 Oi! Peraí! Mas, boneca do Round 6, com toda certeza eu já vi você E você não é a boneca do Round 6 Eu sou sim Não é não! Olha o seu tamanho! Ah, eu sou criança Peraí! Criança? Isso! Ok, mas o que que você está fazendo aqui Chamando na minha casa? Eu fui deixada aqui pra você cuidar de mim Ah, ok É, eu acho que você entendeu bem Mas, aqui na frente da minha casa e tudo mais Não tem nenhuma placa escrito Babá Ah, mas me deixaram aqui E você vai ter que cuidar de mim agora Eu? Speedmeel! O melhor youtuber do Brasil Você acha que eu cuidaria de uma criança? Eu não sei nem cuidar de mim mesmo Ah, você consegue Ah, não, não Isso aí, eu vou entrar Ah! Uh, que casa linda Eu nem deixei você entrar Ah! Mas você vai cuidar de mim, né? Ok Olha, olha, olha É, boneca do Round 6 Eu acho que você está ficando um pouco Um pouco maluquinha na cabeça Por causa que eu não sou o Babá Olha, eu acho que você pode pedir pra outra pessoa De cuidar Até mesmo aqueles soldados do Round 6 O quadrado, o triângulo, até mesmo bolinha Ah, eles são muito chatos Hã? Eles são chatos? Por que eles são chatos? Ah, eles são chatos Eles vivem brigando É chato É, realmente parece ser muito chato Mas Sinto muito lhe informar Mas eu não sou Babá, ok? Então Assim Eu quero que você saia da minha casa Ah! Mas está frio lá fora Está frio? Olha como que está frio É Tudo bem, tá Se bem que está parecendo que está um dia bem frio aqui hoje Mas Olha É Eu posso saber Quem é que te deixou aqui na minha casa? Ah, eu não sei na verdade Eu só apareci aqui O que? Eu não acredito Só Ai meu Deus Certeza que foi aquele quadrado Aquele quadrado Não é flor que se enchei não Ó De qualquer maneira Eu vou te levar lá Lá pra Pra portaria do condomínio E vou te deixar com o porteiro Tá bom? Ah Quietinho na minha Só quero fazer belasanha e comer Aparece encrenca em dobro, cara Tá bom, tá bom Ó Eu vou arrumar um jeito de tentar cuidar dessa boneca Ok Ah Olha É O que você estava olhando aí? Ah Eu estou vendo aqui Uh Você tem videogame Sim Isso mesmo Então Olha Eu aceito cuidar de você Tá bom? Iba Ok Então Como a minha primeira ordem com o babá Você deve ficar aqui Em cima do sofá Quietinho Tá bom Ok Mas a gente vai brincar? Ah Não Ah Ok Olha Só quando você for maior Então ó Você pode ficar aí em cima do sofá Tá bom Isso Fica aí Fica aí quietinha E agora eu vou jogar lá em cima Tchau Ih Galerinha Olha só Como é bom ser babá Ai A melhor coisa do mundo Agora Enquanto ela fica lá no sofá Quietinha Sem se mexer Sem Somente respirar Obviamente Agora eu fico aqui ó Jogando o meu moneycraft Tranquilo Tranquilo É Eu acho que é um erro Deixar Digamos que uma criança Sozinha Dizendo ser quieta No meio de uma sala Ok 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 Eu estou preocupado Tá bom Mas isso é papel de babá Ai eu aceitei ser babá dela Galera Tá bom Tá bom Eu vou lá Só pra checar O que está acontecendo com ela Ok 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 Deixa eu ver Peraí É pressão minha Ou Eu acho que é o vidro Eu acho que é o vidro Peraí É Oi Que isso Oi 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 Nada Como assim Como assim Você já está do meu tamanho Ah Criança cresce né Eu sei que criança cresce Mas eu sabia que criança cresce em menos de um minuto Ah É normal né Não Olha Se tem uma coisa que não é normal É isso Isso com toda certeza não é nem um pouco normal Tá bom Ah Mas agora eu já estou grande o suficiente pra brincar Não tô Ah É Claro Você já está grande o suficiente Ah Vou Só deixa eu te perguntar uma coisa Oi Quem é os seus pais Ah Eu não sei O que é Ai É mesmo Estava certo Te fabricaram Tenho certeza absoluta É Acho que sim Ok Ok Tudo bem você em ser um androide ou algo do tipo Ah Não sei Ok Mas tá bom Olha Como prometido Eu disse pra você que eu ia Que você poderia brincar somente quando você crescesse E do que você quer brincar? Esconde Esconde O que? Pega Pega Não Não Peraí Esconde Esconde Pega Pega Isso Ah Eu sinto muito lhe formar Tá Mas esconde Esconde Pega Pega É Brincadeira De Criança E parece que você já é Adolescente Acho que sim Era quando você estivesse Na altura Mas um pouco Batendo no seu queixo É É Um pouco maior que a outra E um pouco menor que essa Ah É É É Isso aí Mas o que a gente pode brincar então? Não sei Olha Até agora Peraí O que? Você conhece o jogo Batatinha Frita? Conheço Não Não Você não pode jogar esse jogo Vamos brincar? Não 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 Eu disse que não Pode Ah Por que não? Por que? Digamos que Você É Nova demais Para brincar nesse jogo Esse jogo é para adultos Tá bom? Ah Você ainda nem tem 16 anos Tá bom Ok Então ó A partir de agora Eu acho que você pode ficar aí no sofá Pode fazer o que você quiser Eu acho que você não vai bagunçar a casa não Tá bom Pode Sei lá Assistir TV Ou jogar um videogame Tá Tá bom Ok 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 Ai galera Não acredito O que que foi isso? Tá Eu acho que isso é coisa da minha cabeça Mas ela ficou enorme E ela tava querendo brincar de jogo da Batatinha Frita 1, 2, 3 Tá Mas ainda bem que eu dei a desculpa Que A desculpa não Isso é certeza Só podem brincar Maiores de 16 anos Como a série A série em si Você só pode assistir ela Se você tiver Mais de 16 anos Se você for menor de 16 anos Não compensa você Assistir essa série Que essa série é para adultos Ou seja Não compensa Vai na minha Tá bom galera? E Ok Eu tô com um pouco de fome É mesmo Meu Deus Eu já tinha esquecido galera Eu fiquei no papo dessa boneca E eu acabei esquecendo de fazer A minha lasanha Eu não acredito Que eu acabei esquecendo de fazer A minha lasanha Eu hein Ai eu quero minha lasanha Ai Pera aí Ela tá fazendo lasanha? Ei Você tá fazendo lasanha? Que isso? Agora eu já tô crédito suficiente Pera aí Como que você cresceu Tão lápis assim Ah eu não sei Ah você não sabe Agora você não sabe né? Não Ok Mas de qualquer maneira É É Digamos que Você esteja assim Do tamanho ideal Para jogar Tá bom? Epa Então vamos? Ah Não Mas eu não falei Que eu iria participar Você tinha dito que sim? Não Não Quando você ficasse melhor É Quando você ficasse melhor Você poderia brincar Mas Eu não aceito participar Dessa brincadeira Tá bom? Ah Mas você vai brincar sim? Não E por que você tá fazendo Uma voz de malvada? Que isso? Ei Ei Pera aí Uma Gravit Gun Eu não acredito nisso O que que você estava fazendo Com uma Gravit Ei Ei O que que você tá fazendo Com a Gravit Gun Ai Ai Você tá batendo na parede Ai Ai Tudo lá de fora Que isso? Pera Você não vai falar nada? O que que você tá falando? O que que você tá O que que você tá Dizendo? Ah Eu não consigo passar É claro Eu acho que eu cresci demais Ah É claro que você cresceu né Agora você vai ter que sair Lá pela garagem Ou Eu acho que nem pela garagem Você teria que tirar Esses blocos daqui Mas você não consegue É isso Pera Mas Tá Tudo bem Eu ensinei você a sair Mas pra onde você tá me levando? A gente vai brincar De batatinha frita Ei Eu disse pra você Que eu não aceito Não aceito Brincar de batatinha frita Não, mas você vai O que? Não, 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 não Não tem como você me forçar A brincar de batatinha frita Eu vou O que? Pera aí Mas Sem o meu consentimento? Sim Ai Eu não aceito, tá bom? Eu não aceito Aceita sim Não aceito Batatinha frita Um, dois, três Corre, 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 corre Não, volta aqui Não Eu disse pra você Que eu não quero Olha, seguinte Vamos conversar aqui Olha Eu já Tirei a conclusão De que Eu não quero Brincar com você Você já tá na idade Você já é uma adulta Eu acho que é até mais velha Do que eu Pela altura E tudo mais Mas Eu não aceito Brincar Do jogo da Batatinha frita Com você Ah Tá Eu me nego Eu me nego Isso aí Tá, então Se você não vai brincar Ah Você não vou brincar O que O que O que Peraí Pra onde você está me levando Ei Você vai ver Ei Peraí Peraí Você tá me levando pro muro Você vai ver agora O que Tchau, tchau O que Ai Meu Deus Galera Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Ela 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 me jogou Pra fora do condomínio É sério isso Ai Tá Mas agora O que eu faço Eu não acredito Que ela Literalmente Cresceu Tão rápido Bom Eu acho que isso aí É um fenômeno Que falam, né O ciclo de vida Dos monstros Do Minecraft Tá bom Mas pelo menos Aproveitando que eu tô aqui fora E melhor eu fugir Antes que ela queira Voltar aqui Pra brincar De batatinha frita Comigo Então é isso, galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até a próxima Tchau